Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! É mesmo, mano. Isso que é foda, os MC de funk quando fala assim, pô, canta um bagulho aí, os caras já batem na palma, já mostram o som inteiro. É, pode pá. Tipo assim, por exemplo, se os MC... Aqui no Jotão eu mostrou um jersey, vou mostrar um trap. Como eu vou rimar, né? Pique o coche da hora, que nem quando os MC de funk trombam os molecotes na rua, tá ligado? Manda uma letra aí, Menor. Às vezes o Menor que tá vendendo uma bala no farol, o Menor já tem na mente qual que ele vai mandar, o moleque já puxa. Agora imagina o moleque do trap, do Detroit, tromba o Breno na rua, o Breno grava o celular. Manda aí, moleque, um Detroit. E o moleque vai fazer o quê, mano? Tá ligado? Aí do nada, moleque. A sua prima senta no cano e eu sou o Mário. Tá com a tela. Nossa, meu deado, pode falar. A capela, a capela. O mundo olhando aqui é assim, oxi, Jão. Tá cheio. Porra, né? Que porra. Já fala isso com o beat, mano. Sai daí, caralho, cara. Sai daí. Sai daí, Lú. Já fala isso, imagina assim, Jão. É que nem aquele meme do ajude e o MC da sua quebrada. Aí aparece o MC da minha quebrada. Aí o Mano tá cantando nada. Tipo, o champião. O cor se ama, né? Putz, tinha um parceiro rápido, cara. Como é que era o nome dele? Seda. Salve, Seda. Ele tinha umas letras que sempre atacava o Bolsonaro. Ele sempre começava. Oi, tá ligado, Bolsonaro? Aí ele... Fazia uma coisa. Atacava ele. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.